E aí, como é que tá o negócio aqui do... Olha o disco aqui, a capa tá tão bonita, né? É um violino aqui, né? Ou não? É, eu chamo F-Hole, né? Que é o buraco pra onde sai o som. O buraco pra onde sai o som do violino. Estilizado, claro. Ficou bonito isso, gostei da ideia. Obrigado. Filmes de guerra, canções de amor. É o nome do disco, é o nome de uma canção nossa, do nosso segundo LP. Esse é o nosso oitavo disco, segundo ao vivo, né? E dessa vez a gente quis fazer uma coisa diferente. Nosso primeiro disco ao vivo, a gente simplesmente gravou um show da turnê, né? Registrou a turnê. E esse aí a gente parou e fez arranjos diferentes pras canções. É uma coisa mais acústica, sem baixo, sem bateria, guitarras limpas e percussão só. E em três canções, tem a participação de 20 músicos da Sinfônica Brasileira, com arranjo e regência do Wagner Tiso. Do Wagner, né? Super Wagner. Como é que foi esse, como é que foi essa, primeiro quem é que teve a ideia de fazer o, de juntar? Olha só, a princípio a gente queria gravar esse disco, só nós três e tal, a gente é um pouco fechado assim. E olhando retrospectivamente, acho que por insegurança, né? Quando sugeriram a orquestra, até um pessoal que trabalha com a gente, Gil, Carmela e tal, a gente ficou meio assim, né? Não sei, não sei. E aí falaram o nome do Wagner, a gente já se animou um pouco. Mas e aí? E aí a gente estava tocando a música do Toninho Horta pra gravar, Manuel Audazio. Acho que por isso, essa coisa da... Na gravação original tem o arranjo do Wagner. Acho que por isso o Maíton Bahia, que é... Produziu o disco, sugeriu o Wagner, né? A gente se encontrou com ele no estúdio e conversando, a gente sacou que ele podia fazer a coisa como a gente queria. Porque era importante que os arranjos ficassem legais nas músicas, é claro. Mas que nas músicas que não tivessem orquestra, não se sentisse falta dela. Quer dizer, era delicada essa jogada do arranjo, né? E por isso que a gente tinha um pouco de medo de botar em três canções só. E conversando com o Wagner, a gente ficou super afim. Achou que ele ia fazer legal. E eu acho que ele fez muito legal mesmo. Foi emocionante. Na hora da gravação, a gente gravou na sala Cecília Meirelles, né? E a gente não tinha ensaiado com os músicos, assim. Quando a gente foi gravar, foi um baque, assim. Eu fiquei meio, dois segundos gelado, assim, meu Deus do céu. Primeiro que tocar piano, afim do Wagner, já é um horror, né? Fica aqueles caras, assim, da sinfônica. Mas aí, deslanchou. Uma coisa que a gente às vezes se esquece, né? É que fica todo mundo segmentando a coisa. Em música, erudito, música popular. Às vezes a gente se esquece que tem uma coisa em comum, que é a música, né? Quer dizer, eu me surpreendi com o resultado, mas não devia ter me ficado surpreendido. Porque, afinal, existe a música unindo a gente, né? Seja música erudito ou música popular. Mas mesmo dentro de duas escolas... Um dos dias mais bonitos do Jerry Mulligan, né? Com o Sidney Bechet. Quase de... Quarenta anos separando. Pode crer. E o mais engraçado é que a gente se emocionou, né? E... Aí nessa gravação, nessa aula de Ciremelé, a gente acabou convidando o Wagner pra tocar sanfona numa outra faixa. E tem uma faixa que a gente gravou em estúdio, daí, com o Wagner tocando sanfona. E Paulo Moura, do sax alto, ficou genial também. Qual é? Às vezes nunca. É a décima primeira canção, né? O resto é tudo? Foi tudo gravado? Foi tudo... Foi tudo em espetáculo ao vivo? É, são... São duas canções, né? As dez primeiras foram gravadas ao vivo na sala de Cecília Meirelles. Meirelles e nessas duas últimas foram gravadas em estúdio, porque tinha essa participação do Wagner na sanfona. E na última canção, Realidade Virtual, a gente queria um coro dos Golden Boys também. A gente teve que fazê-las em estúdio, mas num clima ao vivo, assim. Como é que você falou uma coisa interessante aí? Que é o seguinte, de não... de repente dentro do disco não chocar quando tá tocando só os engenheiros, quando tá tocando os engenheiros e... É, pode crer, porque a gente queria uma sonoridade bem calma, né? A emeira. A emeira. A gente tava de saco cheio, de toda vez que ia ensaiar, tinha que pegar uma Kombi, três Rhodes e levar toneladas de equipamento pra ensaiar. Aí a gente começou a tocar na casa do Carlos, até assim, com violões. E a gente disse, pô, a gente tem que gravar isso aqui. E começou a ensaiar e pintou ideia da orquestra. Mas a gente queria que a orquestra soasse bem quando ela não... Quando ela não tivesse. Não existisse também, entendeu? É uma coisa complicada, quer dizer, tem músicas que são só duas guitarras limpas e uma percussão, quer dizer... A orquestra tinha que respeitar essas canções também, né? E eu acho que... Mas isso aconteceu? Sim, porque são gravadas ao vivo, são dez canções, né? Três só tem orquestras, as outras são com esses sete, são nós três. E aconteceu, quando ela entra, se o disco ficou meio conceitual, apesar de ser canções pensadas de vários discos, ficou com uma continuidade legal, que eu acho que é determinada para as coisas da execução, né? Da coisa do ao vivo. É o que a gente estava preocupando. Não nos interessava muito a perfeição dos detalhes do som, nos interessava mais espontaneidade. Eu acho que cada vez fica mais importante isso, pra mim pelo menos, pra mim ouvindo, fica mais importante a espontaneidade, que coisa. É, inclusive a ideia desse projeto era que tudo acontecesse naquele momento, né? Aquela coisa de acontecer um vídeo, o disco, o show, tudo ali na hora, para não ter ensaio com orquestra, foi a primeira passada, a segunda valeu. E a gente estava meio de saco cheio dessa coisa de processo, disso, processo, daquilo, processo, de produção, e essa coisa eu acho que, quer dizer, foi aquela coisa do instante, né? E que vai levando, o negócio da gravação vai levando um pouco a loucura, não vai? Quer dizer, o recurso técnico é tão infinito... A busca da perfeição vai levando a loucura. Claro, porque sempre vai poder ser melhor, e acaba ficando pior, quer dizer, sempre vai poder ser melhor técnico, mas não, aquilo podia ser assim, como é que fica melhor, mais aqui ou mais aqui, e as duas são ótimas. Às vezes tu perde a melhor, a melhor é a tua energia, ajeitando o som do bumbo da bateria. Aliás, a gente teve a ideia de gravar esse disco, eu me lembro que foi logo depois que o Metallica tinha acabado de gravar o disco deles, e a gente leu uma entrevista, que o cara tinha passado oito meses gravando a bateria. Aí eu falei assim, que? Oito meses? E o cara, elas vão gravar tudo num minuto, cara, numa hora, e foi super legal, a gente encontrou com o Maíra... Oito meses só pra gravar? É, acertando o som, e faz de novo, e não sei o que, e tal, quer dizer, é uma coisa bem americana isso, né, quer dizer, essa coisa de você levar a coisa da técnica, a perfeição, os caras estão lançando o som de bumbo, que vai ser o som de bumbo durante cinco anos, sei lá, ou dois anos, ou um mês, vai ser eu, mas... Olha aqui, teve tanta espontaneidade no nosso disco, que uma das três sessões que a gente gravou no teatro, na sala Cecília Meirelles, não deu pra aproveitar nada, entendeu, porque o público estava tão acostumado com um certo pique de show que a gente fazia na estrada, o volume bem alto, os instrumentos, que eles tomaram conta do show, literalmente, quer dizer, a maior prova de espontaneidade foi essa, entendeu, a gente tocava e nem se ouvia, porque eles cantaram todas as letras e mais rápido que a gente, cantavam antes ainda, cantavam antes, cantavam antes. Na versão original, as músicas estão super naquele pique, né, e essa, os arranjos que a gente fez agora, é o mais calmo. Mas, e vocês aprimoram, e dessas, dessas sessões, vocês não aproveitaram nada, nem como